Tripulantes da vida, eu sou o Giovanni Poer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo quase que diariamente sobre os Stories do meu Instagram, sobre a qualidade de imagem que tem os Stories. As pessoas me perguntam se eu filmo com a câmera, qual o celular que eu uso, se eu edito os Stories em algum aplicativo, como que eu faço para poder ter essa qualidade? Já adianto que você não vai precisar instalar nenhum aplicativo, nenhum hackzinho, é basicamente saber usar as configurações que tem no seu próprio celular e saber usar a câmera certa do celular para poder fazer os Stories. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas vão lá no Instagram, já entram nos Stories e criam os Stories usando o próprio Instagram e usando a câmera frontal. O que eu faço de diferente? Eu uso a câmera nativa, sempre a câmera nativa traseira do celular, porque ela tem mais qualidade do que a câmera frontal. E qual qualidade que eu uso? Eu sempre filmo tudo em 4K, então isso aí depende de qual celular que você tem, você vai lá nas configurações do celular. No meu caso aqui eu estou usando o iPhone, eu vou em ajustes e nos ajustes da câmera você vai ter algumas opções aqui. Em gravar vídeo, a que eu escolho é sempre 4K, então independente de ser 4K 24, 30, 60, isso o que muda aqui é mais a estética, que entra mais um conceito mais cinematográfico, que é um conceito mais de frame rate, que é mais uma parte voltada mais para quem trabalha com vídeo e vai entender mais fácil. Mas no nosso caso aqui, vai na melhor opção que você tem, na maior, 4K é maior do que 1080, se você tiver a opção de 1080 e não tiver de 4K, filma em 1080, sempre escolha a maior qualidade. Depois disso você pode ir lá na câmera, na câmera real do celular, e sempre que for gravar os Stories, faz usando a câmera traseira do celular. E aí entra uma pergunta que eu recebo logo em seguida, como eu sei se eu estou enquadrado certinho, se eu não estou vendo aqui o que está acontecendo aqui? Uma das dicas que eu dou é, faz o teste, coloca na frente do espelho, e olha certinho se você está enquadrado, e aí você vai acostumar com isso. O outro celular que eu tinha era um LG, ele tinha uma câmera bem no meio, então ficava muito mais fácil, que era só eu apontar que estava tudo certo, já estava focado, já estava no meio certinho. Esse aqui, quando ele chegou, ele tem 3 câmeras, então as câmeras ficam no cantinho de cá. Antes de gravar, eu fiz um teste, eu coloquei o dedo na frente de cada câmera, e olhei para ver qual era a câmera principal, eu sempre filmo usando a câmera principal. E mais um dos benefícios de filmar com a câmera traseira, é que, quando você filma com a câmera traseira, você está olhando para a câmera, você não está olhando para você. Diferente de quando você filma usando a câmera frontal, que você está olhando para você, em vez de estar olhando para a câmera, porque a câmera está na parte de cima aqui, então quando você olha para a câmera, traseira, é diferente de quando você olha para você. Quando você posta stories, não parece que você está olhando para a pessoa, no olho, parece que você está olhando para baixo, porque você não estava olhando para a câmera. Então, quando você filma usando a câmera traseira, você não tem outra opção, você tem que olhar para o celular, você tem que olhar para a câmera. Então, isso gera mais conexão com a pessoa, você está praticamente olhando no olho da pessoa. Então, isso também é uma das vantagens de filmar com a câmera traseira. E para melhorar mais ainda a qualidade, além de filmar usando a câmera traseira, é filmar usando uma boa luz. Você não precisa comprar um softbox, comprar uma iluminação profissional. Usa janela, usa a luz natural, usa a luz do sol, usa a luz do dia. Sempre que for filmar, dê preferência para filmar em ambientes com mais luz. Ou se tiver em um ambiente mais escuro, vá para um ponto onde tem mais iluminação, porque isso vai melhorar muito mais a qualidade dos stories. Sempre que for subir os stories, dê preferência para subir usando o Wi-Fi. E aí entra uma configuração que você também pode alterar dentro do seu Instagram. Você vai lá no seu perfil, clica nos três pontinhos, vai em configurações, vai em conta, uso de dados, e aí carregamentos de alta qualidade. Todas as fotos que você postar, ou todos os vídeos que você postar nos stories, vai carregar com mais qualidade. Então, sempre dê preferência para poder usar o Wi-Fi, para poder subir os arquivos. E isso você já está garantindo que vai conseguir ter uma qualidade melhor. Outra coisa também que ajuda muito é ter um iPhone. Eu não queria falar isso, mas sim. Eu usei Android por muito tempo, esse é o meu primeiro iPhone, e eu senti muita diferença. Por mais que, antes, quando eu aplicava tudo isso no Android, eu já recebia mensagens de pessoas perguntando como eu fazia para ter essa qualidade. Me perguntavam se eu já estava usando o iPhone. Chegava esse tipo de pergunta para mim. E quando eu comprei o iPhone, foi mais assustado ainda, porque as pessoas começaram a achar que eu estava filmando todos os meus stories com a câmera que eu uso para poder trabalhar. E por último, e não menos importante, é a vantagem que você tem de ter os arquivos em alta qualidade no seu celular. Se você não quiser, você pode descartar todos, mas é muito legal ter os arquivos. Eu sempre guardo alguns, porque se eu quiser fazer um Reels, ou quiser fazer alguma coisa, ou quiser repostar depois, eu tenho todos esses arquivos em alta qualidade. Quando você filma usando a câmera do Instagram, além de ter menos qualidade, você filmar com a câmera frontal, você vai lá em salvar os stories, você vai ter aquele arquivo com menos qualidade, já vai estar com um filtro, se você já tiver aplicado o filtro, e não tem como fazer essa alteração. E quando você tem ele salvo, o arquivo bruto no armazenamento do celular, quando você sobe para o Reels, você pode aplicar efeito, pode editar, então você tem o arquivo original, gravado em alta qualidade. Isso é muito legal para você poder reaproveitar o arquivo, ou poder descartar também, se você quiser, e o armazenamento estiver cheio. É isso, eu espero que você tenha gostado das dicas, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui, e manda para um amigo que você acompanha, e que sabe que a qualidade dos stories dele, pode melhorar um pouquinho mais, e que esse vídeo pode ajudar ele. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, para não perder nenhum vídeo. Eu te espero no próximo, um beijo, e fui! E aí